Vamos lá, vamos fazer um primeiro voo de Schillicht 4, sem vento praticamente, vamos ver a diferença. Tenta, tenta Pagão. Tá poeda? Essa linha, é, essa linha agarrou num corqueiro. Deixa ele derretendo. Vai, continua, 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 continua. Vai, continua, continua. Vai, continua, continua. Vai, continua. Vai, continua. Vai, continua. Vai, continua. Vai, continua. Vai, continua. O que é isso aí? Amém. Amém. Nadinha. Opa! É um pregão. É um pregão. Opa! É um pregão. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.